Meu, eu só não falei com a Marion porque eu não tô afim de estragar o meu dia. Você tá adiando demais, João. É melhor resolver logo isso. Olha, se por telefone é horrível, imagina ao vivo e a cores. Eu sei, mas eu vou falar com ela. Vem cá aí, o diretor da gravadora? Até agora nada. Nada o quê? O nosso amigo aqui, João, tomou coragem e resolveu mandar as músicas dele pra uma gravadora. Olha só! É, mas até pra isso eu tô sem cabeça, viu? Eu só penso na minha viagem com a Cristal. E olha que isso já é coisa besta, hein? Os caras aqui nunca levou mulher a sério? Olha, eu só quero ver quando a Marion vai aparecer. Eu também tô louco pra ver. Mas enquanto ela não aparece, eu vou desfrutar minha vida, né, meu? Vou fazer o quê? Vou dar um mergulhinho nessa piscina agora. Muito maravilhoso. Peraí, peraí. Não é boa, viu? O que foi, bro? Ah, tem um carinho ali que eu tenho que aceitar uma conta. Peraí. Aí, mané. Você mesmo, cara. A gente tem uma treta pra aceitar agora. Treta? É, cara. Você acha que você é quem pra beijar minha mina, hein? A história não é bem essa. Além do que, eu não lhe devo muitas satisfações. Claro que deve. Deve sim. Isso daí é pro cara prender a não mexer com a minha mina. Valeu. Valeu. Calma, o que você fez com a minha irmã, meu? Calma, jovem. Você pegou ela? Fala. Eu beijei a sua irmã. Você beijou, meu? Você pirou? Deixa eu lhe explicar. Eu sou apaixonado pela Helena. E daí, cara? Você enlouqueceu, Dario. Ô, João, eu sei que vocês têm grana, que a sua irmã tem grana, mas... Pô, cara, eu sou apaixonado pela Helena. E a dona Vitória, Dario? Você enlouqueceu, meu. Foi só um beijo, João. Obrigado.